Tá, vou pegar a reposição. Vitória de campanha curta, feita. Os saqueadores de Norska. Agora que você pacificou os guerreiros norscanos, eles esperam nossa orientação. Para onde direcionaremos a sende de sangue deles? Muitos desejam saquear as margens de Ultwa, que estão próximas, mas também pode haver uma oportunidade um pouco mais longe, caso te interesse. Eu acho que eu quero atacar os elfos nobres. Uma excelente oportunidade para desestabilizar os elfos nobres. Eles direcionam os norscanos para Ultwa. Vamos ver. Oh! Nossa, eles pegaram muita coisa! Os saqueadores norscanos não desesperadamente gostam da batalha. Muitos passaram por décadas apenas para procurar uma luta valente. Ainda, seus wills são feijos. Simplesmente maluídos, quando derrotados pelo changeling. Assim, eles marcham em um novo objetivo, guiado por sua mão. Ok. Ganhei a fórmula do Ulfric. Rival para o resto da vida. Então você assentou o sarrafo no desafiante eterno, ele vai pedir revanche. Pode ter certeza. E não vai demorar. Derrotou o Ulfric, o errante. Bônus contra infantaria mais 5, bônus de vestido mais 10%. Cavaleiros da imolação. Cavaleiros do ocaso de Tzint. Os cavaleiros de Tzint chamam-se com a terra, provando para todos que não há como lutar contra o fogo do destino. Cavaleiros da imolação. Já tinha pegado... Nem sei, Gabino. Acho que não. Tô podendo gastar quase com nada. Literalmente só sobrevivendo. Só se surgir um emprego aí nesse começo de setembro aí, quem sabe. Mas por ora tem muita coisa para jogar, então não tô nem preocupado com isso. Põe aqui e aqui. equipado para decepcionar. Tá, deixa eu entender o que aconteceu aqui em Ultuan. Então, o Trog pegou a costa direita de Ultuan. E o Ulfric pegou a costa esquerda. Certo. Quais são as tremas de Ultuan? O que eu ganhei aqui, inclusive? Tá, ganhei essa RPGada. Filho do trapaceiro. Tá. Pera, eu tenho uma aceita, ó. Aonde eu ganhei uma aceita aqui? Ah, ganhei aceita nos povoados que... Tempo Norsk. Entendi, entendi. Tempo na hora eu vou focar e tentar expandir aceitas para os outros lugares. E aqui seria uma boa fazer um recrutamento em Altar de Lua aqui. E aqui seria uma boa fazer um recrutamento em Altar de Lua aqui. Tá bem no cantinho do mapa. E aí depois eu só... Recrutou alguém aqui para ajudar os Norskanos. Deceiver! Eu sou de mudança! Eu não tenho medo de mudar os almoços. E aí? Eu estou ali. Eu vou desenhar. Eu vou desenhar com o seu recrutamento em Altar de Lua! O qual eu tenho, tem uma coisa que pode estar aqui. Eu vou desenhar! Um recrutamento em Altar de Lua! Para mim, eu vou desenhar! Eu vou desenhar um recrutamento nos um tempo... É uma invenção na vida, hein, Cameroon? Já pode ensinar ela a construir em cima da base dos caras, igual você faz. Então, os portais... Todos eles eu tenho que fazer a trama da Silvânia para liberar. Eu já tenho dois portais e ainda não fiz isso. Trabalhar a trama da Silvânia. Então, essa é a meta agora. Vamos lá fazer a trama da Silvânia. Certo, Whelps. Há esquemas para ensinar. Atenção! Estão esforçando para jogar Corrupção, mas... O negócio não sobe. Atenção! 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 That's it! E john! Tá caindo muito agora É que não caiu tanto a ponto de estragar a qualidade, mas caiu pra dar um delay grande Já to lendo vocês bem atrasado Aí é foda E aí Só que eu queria avançar muito essa campanha agora aproveitar hoje domingão E aí 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 O castelo tem porrofe, não é onde eu queria, mas está perto. O pandemonium é meu nome. Você está destinado a morrer. Ele vai pegar minha gente, porque eu estava rendecendo tudo. Vou deixar sarpejado com o Serginho malandro. Não posso? Não, ali não vai dar ainda. Maravilhoso, mágico, mágico. Quero recrutar essa galera, hein? Caríssimo. Master Lord of Hellpitch. O que quer dizer, eu não posso. Eu não posso esperar um pouco. Mas vou mesmo esperar que ela está bugadão. Você está superando, mágico? Experimente! Dessa vez eu não fiz hambúrguer não. Acabou meu pão de hambúrguer, eu estou em um jantinho normal de fazer Obrigado. Obrigado. A diferença é essa segunda? Amanhã, no caso? Eu tenho uma consciência pura. Uma nova coisa. Vamos tentar tentar de novo aí. Pô, esses exércitos que deram para esses caras de Norsk que apareciam aqui é forte. Esse cara pegou Lotrin, velho. Porra. Achei que eles iam morrer no primeiro turno que eles aparecessem lá, mas aparentemente eles estavam enganados. Achei que eles iam morrer no primeiro turno. Vai lá, vai lá. Chaos Incarnate. Achei que ele vai ficar bravinho comigo, mas não tem nenhuma cor com ele. Achei que eles iam morrer no primeiro turno. Vamos atacar corpo a corpo mais 5. Força da arma mais 10% e defesa corpo a corpo mais 5 quando estiver transformado. Vou botar a espada farmejante para você aqui. O horror dos horários. Hum... Eu e dois horrorosa. General. Só que esse exército não sai daqui, meu velho. Tanto prismático Eu sou a mudança A mágica será o seu fim Teste para a vitória Não há chance Os fãs nunca fizeram uma chance Mágica do Caos Melhor a vanguarda do caos de novo Se mexe, Casuar, faz alguma coisa da sua vida Tá vegetando aí, parado Mágica do Caos Mágica do Caos Tá, beleza Mágica do Caos Mágica do Caos Foi feito Pergaminho e tinta Mágica do Caos Mágica do Caos Mágica do Caos Pergaminhos tardios Mágica do Caos 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 Ops. 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 Por quê? Ops. 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 Fazendo a seita lá em Dracarhoff pra liberar os portais Tanto sério... Relaxa... Eu não tenho razão para me guardar Não é? Ah, eu vou xinxei E aí, Rodrigo, boa noite! Ué, achei que eu tava escondido ainda de vocês aqui ainda Afinal, estou na minha região que tem o negócio aí, então. Tchau, tchau. Tchau. Nakai morreu. Nakai, né? Aezon, o Caído, fera do vórtice montálico. Como é que se luta com uma massa retorcida de tentáculos e dentes? Qual que é que eu consegui fazer isso daqui? Ganhei uma ideia de reposição debaixo para todos os exércitos. O grande dragão do norte trabalha como bastião contra as forças demoníacas do caos. Mostra aí que nenhum lugar é seguro. Tá, fez uma aqui, boa. Vai ser mais rápido criar um negócio assim mesmo. Do que passando por todos os vampiros, já que eles não estão na abertura. Trabalhando de amor. Usa subjagdash. Usa subjagdash. Usa subjagdash. Kazakiki. Kazakiki. Always scheming. Chaos incarnate. Troca incandescente. E quando a cortina desce, a vítima fica estupefata enquanto Transmorph recua para desfrutar dos espólios. Acesse as habilidades de batalha da forma assumida ao utilizar horror de disforme. Chance de roubar item mágico pós combate mais 100% e alcança mais 20% após vencer uma batalha de movimento. Tartaruga, lebre e javali. Tire de cada aparência um fiapo do que atorne especial e traga-o para o primeiro plano. Armadura mais 40%, bônus de vestido mais 30% e velocidade mais 30% enquanto ele estiver transformado. Curiosos trinquedos para as minhas mãos. É o meu vencedor. Resiste enquanto eu fixe o meu descanso. Resiste enquanto eu não sei. Você fã! Deixe-nos trazer eles a chave. Escreve-se de descanso. Será que eu perdi o atributo de ficar escondido? Não sei se tem nada Sumiu meu olhinho de ficar escondido Não, é qualquer seita Você morreu hoje A construção da seita e trapaceira ficou oculto E sempre que você constrói uma seita tem pra não ter uma construção feita nela então Tá estranho Herald of Chains Tipo aqui, acabei de fazer uma e estou oculto Bom, vamos aproveitar que esse cara aqui, ele está meio... Sem saber o que está acontecendo, né? Vamos lá, deixa o saco dele Isso aqui pode colocar para a minha serpigiada Vou lutar só para matar esse cara aqui com certeza, vamos lá Tá, vai força vinda aqui Aguardemos para dar um oi para ele, bem caloroso Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Para quem não conhece, essa aqui é a RPGada que você pega quando você está jogando de Norsk caçando os monstrinhos, eu não lembro dela ter essa metade de cara de esqueleto, ela tinha isso. E aí 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 E... Chegou! Comece o show de luzes. Pode devolver o carinho para eles. Pode devolver o carinho para eles. Pode devolver o carinho. Pode devolver o carinho para eles. Mão mordida mata hein, uma mordida mata Duas, 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 mais uma, mais uma, mais uma Não, não joga o cara palinha Ai velho, toda hora os caras jogam uma palinha pra ele fugir É, então Os ovores rosas já apareceram algumas vezes no RPG E me mandaram sustir na galera Na primeira vez até mais Na segunda nem tanto, tinha menos Deve desaparecer três vezes né Uma na Na árvore sagrada Uma na caverna que O Suri virou uma cria do caos E a outra No Ziggurat O que é isso aqui? Pode dar munição pros aliados em volta Não 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 É, faz o mago ué Bota o que nem pra se aposentar Tá Bicho que eu imagino Não Não Ah Não 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 A gente faz outra seita parasitária, fica escondidinha aqui. O problema vai ser se um deles descer aqui agora, vai achar a gente. Bom, faz aqui para recrutar os horrores, faz uma dessa aqui. Agora tá bom. Ok. Ok. Esse aí, tranquilo. Agora torcer para esse aqui também não descer reto. Se ele descer reto, eu tô fulgindo. Ok, tranquilo. Beleza, estamos tranquilos. Oh, não você. Você... Borda alguém mais. Se a gente modelar para criar um monstro... O... Como é que é o nome do bichinho? Trot? O trot fica literalmente juntando partes corporais de bichos diferentes para fazer alguma coisa. Ah, meu nariz tacou agora. Cara, eu tô achando que eu não estou escondido mais não, velho. Tem que estar acontecendo. Olha lá. Eu não estou mais escondido, velho. Eu não sei porquê. Será que é porque eu tô tomando desgaste ainda? Eu não... Ele quer atacar de novo ainda? Como é que ele tem um reforço? Os caras estão mega longe de mim, velho. Bom, pega eles vão. Tem que lutar, né? Não estou entendendo mais nada, velho. Bom, vamos lá, né? Pega esse bichinho aqui. Não tem o poder mais necessário dele, tem? Ah, tem. Ah, tem. Que ele dá dano em volta dele. Bom, teria que fazer milagres aqui. Faculdade. Eu sou você. O que é perdido e morto? 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 Bom, a parte boa é que eu trouxe uma pessoa muito boa para me ajudar nesse tipo de briga que eu vou fazer agora. Então, vamos chamar ele. Ele é o que é morto. Se isso aqui não derrotar a Estreja é morto vivo. O que é outro ficaauto? Tudo bem, ok. É ladic perda démontado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pringando não. Justo aqui depois. Vamos lá, vamos lá!!! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?